Andando com a Z1000, quem foi quem viu? Olha a foto, andadinha com uma moto, meia meia um helicóptero Só falar qual é o plano e qual que é o fluxo que eu encosto Humildade eu sempre posso, com certeza é tudo nosso É iPhone, lançamento, modelo seis pendurado A bombeta é das gringas, poucos que tem aliado Rosteita carro e moto, nunca foi minha preferência Primeiro queremos paz, mas como sem paciência O barraco desabando, a geladeira vazia A barriga tá roncando, eu já passei também família Se hoje eu tenho condição, eu fortaleço o bonde Quem é sábado que eu falo, pra ter sempre fez por onde Agora quer vir falar, que eu tô ficando mala Nunca me fortaleceu, toma vergonha na cara Meu ditado é antigo, mas funciona até o momento Cuidado que a indecisão acaba esgotando o tempo Andando com a Z1000, quem foi quem viu? Olha a foto, andadinha com uma moto, meia meia um helicóptero Só falar qual é o plano e qual que é o fluxo que eu encosto Com humildade eu sempre posso, com certeza é tudo nosso Andando com a Z1000, quem foi quem viu? Olha a foto, cada dia com uma moto, meia meia um helicóptero Só falar qual é o plano e qual que é o fluxo que eu encosto Com humildade eu sempre posso, com certeza é tudo nosso É iPhone lançamento, modelo seis pendurado A bombeta é das gringas, poucos que tem aliado Gostei tá carro e moto, nunca foi minha preferência Primeiro queremos paz, mas como sem paciência O barraco desabando, a geladeira vazia A barriga tá roncando, eu já passei também família Se hoje eu tenho condição, eu fortaleço o bonde Quem é sábido que eu falo, pra ter sempre fiz por onde Agora quer vir falar, que eu tô ficando mala Nunca me fortaleceu, toma vergonha na cara Meu ditado é antigo, mas funciona até o momento Cuidado que a indecisão acaba esgotando o tempo Andando com a Z1000, quem foi quem viu? Olha a foto, cada dia com uma moto, meia meia um helicóptero Só falar qual é o plano e qual que é o fluxo que eu encosto Com humildade eu sempre posso, com certeza é tudo nosso Andando com a Z1000, quem foi quem viu? Olha a foto, cada dia com uma moto, meia meia um helicóptero Só falar qual é o plano e qual que é o fluxo que eu encosto Com humildade eu sempre posso, com certeza é tudo nosso